O Grêmio, diferentemente da última quarta-feira, tinha presença ofensiva mesmo fora de casa. Este corredor que o Leandro ocupava com o Edilson, que proporcionou esta jogada em que o Edilson chuta para fora. Este é um lance de gol anulado porque o Walter estava impedido. Na sequência, nada mais valia. Você vê o impedimento do Walter no muito bom passe do Andrazinho, mas o Walter adiante da linha da zaga. Aliás, foi atrás da linha da zaga do Internacional que o Grêmio conseguiu alguns dos seus melhores momentos, como nós veremos a seguir. O D'Alessandro, muito marcado pelo Ferdinando, tentou este chute de média distância, pois o Internacional tentou e o Grêmio não. E a primeira chance de jogo é esta. O Bolívar parado, o Borges escolhe o canto e aí pensa certo, mas executa errado. Ele chuta e desperdiça. Mais uma jogada pelo corredor. O Hugo tentando cabecear a bola, passou. E aí, nesse momento, nós tínhamos justamente esta igualdade que eu tanto refiro. O confronto direto do Walter com o Mário Fernandes. O Walter está levando vantagem ao longo de todo o primeiro tempo. Veja, colocou o corpo no zagueiro, chutou e o Vitor fez uma defesa linda. E vale o replay mais uma vez, pela jogada do Walter e pela defesa do Vitor. Na sequência, a cobrança de escanteio, vem a segunda chance de gol do Internacional. Uma saída em falso do goleiro da seleção brasileira. E o Walter chuta, o Edilson tira em cima da linha. Olha só. Aí o Internacional estava conseguindo a sua segunda chance. Mas a igualdade do jogo era tamanha. Os laterais esquerdos, na verdade, são zagueiros. Sobem menos para que os laterais direitos possam apoiar. O que nós veremos a seguir. O lance do Jonas, que representou a segunda chance de gol do Grêmio. Olha só. Inter tenta a linha de impedimento, se equivoca. O Jonas dribla com só dois jogadores. E o Abodanciera, em dois tempos, faz a defesa. Estávamos aí na igualdade, inclusive, das oportunidades de gol. Duas para cada uma. A partir dos 27, 28 minutos e até o final do jogo, o Breton Internacional teve ocupação no campo do Grêmio. O Sandro consegue esse jute de média distância. A bola raspa o poste, raspa o travessão. É nesse ângulo que você vê, ó. Ela beliscando o travessão. E só o Internacional jogou ofensivamente nos últimos 15 minutos de partido. Adiantou a sua marcação, teve sucesso. O Grêmio não contra-atacou mais. Nesse lance, houve uma pequena confusão entre o Rodrigo e o Alexandre. Logo contornada pela grande arbitragem do Leonardo Gaciba. Se empurraram, mas ficou um para cada lado. Amarelo no Alexandre, amarelo no Rodrigo. E o Internacional, a 45, ainda teria esse lance de escanteio. Que resultou apenas numa bola pra fora. Por isso que o Grêmio agora, no intervalo, precisa se preocupar, Breton, em não só conter o Internacional como vinha fazendo, mas retomar aquela capacidade de contra-atacar dos primeiros 30 minutos de jogo.